Valdir Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os blocos vão passar E o meu amor vai desfilar Só vendo o meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas no meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas no meu coração La 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 lay La 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 Ai, é que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Bem, se ter saudade e ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Bem, era assim que se acompanhava um samba Na época que eu comecei a aprender violão Com essas baixarias, com essa divisão um pouco mais quadrada Mais em cima do tempo da música Aí surgiu João Gilberto Mudou a cor de tudo Mudou a maneira de acompanhar Mudou a maneira de ver o samba E mudou a maneira de dividir cantando Então, essa mesma música Alá João Gilberto Depois João Gilberto Passou a se acompanhar e se cantar dessa forma Ai, é que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Bem, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe assim no meu lugar E veja como sofre um pobre infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita A glória e o dinheiro para ser feliz 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 Que teve que desabafar Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita A glória e o dinheiro para ser feliz Rosa pra se ver Rosa pra se admirar Rosa pra crescer Rosa pra brotar Rosa pra se admirar Rosa pra se admirar Rosa pra colher E despertar lá Rosa pra dormir Rosa pra acordar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra ficar E se ter mais E se ter mais uma rosa E se ter mais uma rosa E se ter mais uma rosa mulher Rosa pra se ver E se admirar Rosa pra crescer Rosa pra cantar Rosa pra cantar Rosa pra se amar Rosa pra cantar Rosa pra cantar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra cantar Rosa pra cantar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa e botão Vai quem me dera, uma rosa no coração Rosa pra se ver, rosa pra se virar Rosa pra crescer, rosa pra rodar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher, rosa pra despedalar Rosa pra despedir, rosa pra cortar Rosa pra chorar, rosa pra chorar Rosa pra batir, rosa pra brincar E se ver mais uma rosa ver É primavera, é a rosa vera É a rosa e botão Vai quem me dera, uma rosa no coração Ai quem me dera, uma rosa no coração Rosa pra se ver, rosa pra se virar Rosa pra crescer, rosa pra cantar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher, rosa pra despedalar Rosa pra cantar, rosa pra cantar 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 Rosa pra acolher Rosa pra acordar Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra figurar Vem se ver mais uma rosa mulher Rosa pra se ver Rosa pra se virar Rosa pra crescer Rosa pra cantar Rosa pra viver Rosa pra se amar Rosa pra acolher Vem se encargar Rosa pra cantar Rosa pra acordar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra cantar Vem se ver mais uma rosa mulher Rosa pra se ver Vem se mirar Rosa pra precisar Rosa pra cantar Rosa pra cantar Rosa pra governar Rosa pra acolher Rosa pra cantar Rosa pra cantar Vem se acabar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra você parar de molhar O meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não, não, não mole mais Meu amor assim, meu amor assim Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove chuva, chove chuva Chove sem parar Chove chuva, chove chuva, chove sem parar 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 Mas por favor para, para o meu amor passar Chove, 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 chove sem parar Mas por favor para, para o meu amor passar Chove, chove, chove sem parar Chove, chove, chove sem parar Mas por favor pare quando o meu amor passar Mas por favor pare quando o meu amor passar Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove, chuva, chove, chuva Rosa pra se ver Pra se admirar Rosa pra crescer Rosa pra brotar Rosa pra viver Rosa pra se amar Rosa pra crescer E despertar Rosa pra dormir Rosa pra acordar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra ficar E se ter mais uma rosa, um dia É primavera É a rosa É a rosa É a rosa Ai, quem me dera Uma rosa no coração Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma lua E se faço chover com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instantinho Imagina uma linda gaivota voar no céu E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Descolorirá 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 Vai, minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não, a beleza é só tristeza E a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa loura Pois há menos peixinhos Há nada tomado Que os beijinhos eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de três milhões de abraços Apertado assim, calado assim, colado assim Abraços e beijinhos e carinho Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim Olha que coisa mais linda Mas chega de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço A caminho do mar Mão santo, corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Assim ela se peste Quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Só por causa do amor É por causa do amor E quem quer todas as notas Quero me passar o assidão Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma Eu sei você, não tenho porquê Que vontade de ver renascer nossa vida Não sei nem chorar, só chamar sem luz Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou eu sem você, sou só desamor E os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém É melhor ser alegre que ser triste E é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Fazer samba não é tanta piada Samba se não mete nada O samba é uma forma de oração Porque o samba é uma tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Quem é homem de bem não trai O amor que lhe quer é o seu bem Quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém E o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem A poeira que é bom Não cai, isso não ele vai Cai bem A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Virimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada O homem que diz muito não tá Porque quando foi já O homem que diz só Não é Por quem quer mesmo é Não sou O homem que diz só Não tá Porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai Com grato de alçanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de bandinha de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou, que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Amigo, senhor Sarabá, Xangô Me mandou lhe dizer Se é canto de alçanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Quando só é bom se doer Pergunte pro seu orixá Quando só é bom se doer Vai, 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 vai E vai, 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 vai Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Oh, 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 oh Vai, 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 vai É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Tão bonita E aí Diz E aí 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, 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 lança todo esse perfume Desparadina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança Perfume Lança Perfume Lança Perfume Lança Perfume Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di birro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati, se ci metti due tipi là sotto saranno ubriati. L'erba è sempre verde e si vede un punto lontano, non si scappa o è il buon Dio o è un gabbiano e va. Verso il mare a volare e il mare è tutto blu e una nave a navigare a una vela, non di più, ma sotto a quei pesci sanno dove andare, dove mi pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo là su in alto e l'aereo scende giù. C'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un mare, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi chi viaggia in un treno, sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo, basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro, chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni incontro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dai. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in valo, siamo sul più bello in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole è giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di piro ti danno un ombrello, che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo, che scolorirà. Sopra un po' paura. Sopra un po' paura.